Aqui em São José dos Pinhais tem Citroën Bordeaux, uma concessionária linda para você comprar o seu Citroën zero quilômetro. Olha, todos os modelos à pronta entrega, tem diversas cores, equipe treinada, é só correr e aproveitar, né Márcio? Vem aqui na nossa loja, São José dos Pinhais, Citroën. Certo, inclusive olha o C3, que carro charmoso, super completo, não é? Com certeza, esse carro ele tem direção elétrica, ar-condicionado, conjunto elétrico completo nas quatro portas, retrovisores elétricos, painel digital e rodas de liga leve. Tá, o C3 ele existe em três versões, GLX motor 1.4, GLX 1.4, exclusivo 1.4 e exclusivo 1.6 automático. Certo, agora ele parte de quanto, hein, o GLX? R$ 38,570. R$ 38,570? Exatamente. E com uma taxa boa para financiar? Taxa de R$ 0,99 para você. Olha a facilidade, vai comprar o seu C3 e financiar com taxa de R$ 0,99. É uma oportunidade para você levar o C3 para a sua garagem, então não perca tempo, vem para cá, venha conversar com a equipe, traga o seu seminário, vai ser bem avaliado. Tudo isso aqui na Avenida das Torres? 23, 92. Sai o telefone, Márcio? 31, 16, 90, 90. Citroën e Bordeaux, eles estão esperando por você. Vem para cá.